22 de junho de 2003 bom dia a todos que assistem o canal dá um like e façam os seus comentários aqui mostrando para vocês flor de malha ou seja flores de malha que me viste aqui essa jarra está com dezenas de pêndulos com dezenas de flores olha aí pessoal todas vieram para abrir essa aqui ainda está abrindo algumas pequenininhas aqui estão começando a desenvolver e aí está flores de malha coisa linda né o jarro é pequenininho mas porém com a imensidão de flores grandiosa quantidade de flores de malha hoje a todos